Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje eu quero tratar aqui um assunto muito importante, uma notícia que eu tenho pra passar aqui, um BPV News aí especial, que eu peço já que você compartilhe, tá? Se você faz esse tipo de procedimento no seu Windows ou pra outras pessoas, pense muito bem antes de usar esse programa, tá? Pense muito bem. Eu estou falando aqui justamente de ativadores aí do Windows. Eu sei que muita gente utiliza ativadores pra poder ativar de forma pirata, né? O Windows pra poder ativar o software de forma, assim, não convencional. E a pessoa pensa, na verdade, que ela está recebendo uma grande vantagem, mas ela pode estar correndo perigo grande. E eu tenho falado, eu falo isso aí ao longo dos anos aqui no canal, alertado justamente sobre isso. A pessoa não sabe o que mais, né, aquela pessoa que criou aquele programa ali pra poder ativar o Windows, por exemplo, né? Vamos falar do Windows, que a gente está falando do Windows. A gente não sabe o que mais a pessoa botou ali por trás dos panos que a pessoa não consegue ver. Muitas vezes coisas que vão ser executadas sem a autorização dela no computador. Enfim, você não sabe, né? Ah, Leonardo, eu sempre fiz e nunca me dei mal. Eu sempre dei sorte de pegar um ativador que era só pra ativar o Windows mesmo. Então, quer dizer, bom pra você. Agora, que você correu um grande risco, correu, porque não tem como você saber se aquilo ali vai só realmente ativar o Windows ou você vai fazer mais alguma coisa no teu computador. Então, eu falava isso já há alguns anos. E saiu agora recentemente uma matéria sobre isso. Eu ia até fazer o vídeo antes, mas não deu tempo, tá, pessoal? Está muito correria aqui. Até agradecer o Patrício, membro, patrocinador do canal, que me passou essa matéria. E eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Quero ler algumas coisas aqui, junto, aqui com você. Aqui, ó. Pesquisadores da firma de segurança Unlab detectaram uma nova campanha de distribuição do cavalo de troia BitHat, que engana os usuários que procuram formas de ativar suas instalações piratas do Windows. Então, é um ativador, é um cavalo de troia que a turma está colocando dentro de ativadores do Windows. Especificamente, a gente aqui está falando a respeito de ativar o Windows. Mas não quer dizer que você não corra risco usando outros ativadores de outros programas. Mesma coisa. Pode ser programado ali, botar alguma coisinha para poder prejudicar. O BitHat é um cavalo de troia de gerenciamento à distância, que pode baixar outras ameaças para o computador atingido, como o Ransower, por exemplo. Para quem não sabe, Ransower é um tipo de vírus, um tipo de malware, que ele pega, ele criptografa todos os seus arquivos, de forma que você não consegue abrir mais nenhuma pasta do seu computador. E, geralmente, eles pedem, isso quando a pessoa não tem backup, eles pedem um resgate. Tanto é que ele é conhecido como vírus sequestrador. Porque o cybercriminoso, ele perde um resgate para a pessoa pagar um valor para que ele possa descriptografar e a pessoa possa voltar a ter acesso aos documentos, às fotos dela. Por isso que eu falo com todo mundo. Vírus perigoso isso aqui. A melhor maneira de você se proteger contra esse vírus aqui é você ter backup dos seus arquivos, das suas fotos, de tudo. Porque, vamos supor que você seja infectado pelo Ransower, amanhã ou depois. Tá? Basta você fazer o quê? Você tem um backup, você tem os seus arquivos, então basta você formatar o computador e mata o problema. Entendeu? A estrutura para seus ataques pode ser adquirida por criminosos em fóruns de cybercrime com preços aí abaixo de 20 dólares para uso ilimitado. Então, esse aí é um tipo de vírus, é um tipo de cavalo de Troia que está sendo, ele foi criado e está sendo disponibilizado em fóruns de cybercrime, tá? Por preço de menos de 20 dólares. Ou seja, a pessoa aí com 20 dólares a pessoa pode comprar um vírus desse aí e sair infectando os outros. Então, muito cuidado com esse negócio de ativador do Windows ou de qualquer programa. Ó, por conta dessa disponibilidade para vários criminosos, as campanhas de infecção do BitHat variam muito, com a mais recente disfarçando a ameaça em ativadores de Windows, ferramentas procuradas por usuários de versões piratas do sistema operacional para poderem ter acesso a todas as funções do software. Então, você observa que eles estão falando aqui que a versão mais recente foi encontrada, né, de forma disfarçada dentro de ativadores do Windows. O que, gente, o que sempre eu falo aqui no canal pra vocês? O que está por trás? O que você não vê? Né? Então, é isso aí, comprovando tudo aquilo que eu falei. Aí tem mais aqui, né, aí, a ameaça pode roubar credenciais salvas em navegadores, pode fazer a desgrama completa aqui. Então, meu conselho aí, se você faz uso, inclusive, tem até técnicos, tá? Tem até técnicos que trabalham com isso aí. A pessoa, às vezes, contra... Até você, cliente também, presta atenção no que eu vou te falar, tá? Avalie bem mesmo o profissional que você está contratando aí pra fazer as coisas na tua casa. Né? Porque tem cliente que, às vezes, contrata um técnico, ah, formata o meu computador. Aí o camarada vai lá, formata, e ele já leva já um ativador, uma cópia do Windows lá pra poder ativar o Windows pirata pra pessoa. Inclusive, o planejamento de alguns técnicos é até isso, né? Formata o computador, e já entrega o computador pra pessoa com alguns programas ali úteis, né? Entre eles, o Windows e o Office ativados de forma incorreta. Eu acho esse procedimento péssimo. Se você é técnico, você faz isso. Péssimo. Tá? Ah, mas o cliente... É, você tem que passar pro cliente. Olha, tem aqui o Windows, só que existe a licença. Tem que ativar. Né? Ah, eu quero o Office. O Office é um programa pago. Dê alternativa. Ó, tem programas que são semelhantes ao Office e são gratuitos. Quer usar? Não, eu quero usar o Office. Então, tem que pagar. Né? O que eu posso fazer aqui é instalar, aí você vai ficar na avaliação de teste do programa, né? A versão trial. Depois, você vai ter que botar uma licença. Ah, mas não dá... Não, eu não faço tipo de serviço. Ah, mas eu vou perder cliente. Paciência. Melhor do que... Porque, vamos supor, vamos supor que um técnico coloque aí, ative o Windows aí de alguém e essa pessoa seja aí prejudicada por um vírus como esse aí. A responsabilidade vai ser também de quem? Só da pessoa? Não, vai ser de quem também instalou. É assim que eu penso. Tá? Mas isso aí, pessoal. Passa pra frente. Tá? E pra você que quer proteção no teu computador, antivírus da Caspesc, um dos melhores antivírus do mercado, entrando pelo meu link, você já ganha aí 50% de desconto. Usando o cupom BPVTUDOMAGÚSKULO, você ganha mais 10% depois ainda. Então, a grande oportunidade de você ter um grande antivírus aí, o Caspesc Total Security. Link aí na descrição e também vou deixar no primeiro comentário fixado. Tô deixando esse vídeo aí na tela pra você fazer maratona BPV. Se você não assistiu, assista. Muito importante aí, tá? Esse vídeo aí que eu fiz aqui no canal. Assista, não deixa de assistir, não. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Vou ficando por aqui e nos encontramos aí no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.